O programa Vereador Mirim foi criado em 1999. É pioneiro em Santa Catarina e referência em todo o Brasil pelo seu formato de legislatura anual. Ou seja, cada vereador Mirim tem mandato de um ano. É um programa que busca formar bons cidadãos. É um momento muito importante estar à frente da Câmara Mirim na passagem dos seus 18 anos. 18 anos formando líderes, cidadãos que têm um papel de liderança, de vontade de transformação da comunidade que eles vivem. É um momento, hoje, uma sessão solene muito importante, onde vamos poder ouvir as histórias dos vereadores Mirim. Deixa a gente muito feliz de ver essa casa cheia aqui de juventude, dando novas ideias, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje é uma noite muito feliz para a Câmara de Vereadores, para o município de Blumenau. Eu, como educador, não posso deixar de elogiar e de enfatizar a importância desse projeto do vereador Mirim. É uma experiência em que a gente traz a criança, traz o adolescente para dentro da Câmara, mostra a importância desse trabalho. E é o primeiro passo. Aqui nascem sementinhas que vão, na pior das hipóteses, vão se tornar bons cidadãos, que vão estar a todo momento ali cobrando e cobrando e cobrando e trabalhando. Mas isso que é o importante, é plantar essa sementinha neles e, quem sabe, essa renovação que tanto nós queremos, ela não começa por aqui. É uma coisa muito boa você ver um programa, um projeto que a mente é tão bom que dura por tanto tempo, e realmente formando cada vez mais cidadãos de bem. O país vive um momento tão ruim da política, né? Os nossos jovens hoje não querem mais se interessar muito por política. Isso aqui também é uma coisa que traz essas pessoas, essas crianças e jovens que já participaram, a relembrar quanto foi bom passar por aqui e, quem sabe, incentivar as outras que vão poder participar hoje, ver como é que funciona. E amanhã depois, esses mesmos jovens que estiveram aqui podem ser um vereador, prefeito, deputado, quem sabe alguma coisa assim. Uma história que já dura 18 anos. Hoje, completando sua maioridade, o programa já recebeu quase 300 alunos para serem vereadores mirins, que representaram 85 escolas da cidade. Além de promover a aproximação entre a Câmara de Vereadores e as escolas, os alunos têm a oportunidade de aprender sobre a administração pública e seu contexto na sociedade brasileira. O idealizador do programa, que também foi homenageado na sessão solene, hoje fala orgulhoso de um programa que deu certo e está trazendo cada vez mais benefícios no aprendizado de crianças e adolescentes. Vejo que depois de 18 anos, a nossa Câmara Mirim prosperou. É motivo de orgulho para todos nós. Serviu para mais de 50 municípios de buscarem aqui na nossa Câmara a formatação de uma Câmara Mirim também idêntica à nossa. E, claro, eu tenho certeza que isso vai ser muito orgulho para nós. E só vou ficar satisfeito quando eu ver alguns vereadores mirins ocupando algum cargo eletivo aqui na cidade de Blumenau. As experiências no programa contribuem na formação pessoal, além de preparar jovens para seus deveres e direitos como cidadãos. Entre os homenageados também estava a Márcia Pontes, educadora de trânsito, que recebeu moção pelos relevantes serviços prestados à Câmara Mirim, atuando voluntariamente como palestrante de trânsito nas escolas envolvidas no programa. O público mais jovem é aquele que mais se envolve em acidentes de trânsito. Os vereadores mirins têm uma representatividade muito grande junto às suas escolas e às suas comunidades e são polinizadores do trânsito seguro. Nós tivemos a oportunidade em diversas edições do Maio Amarelo de fazer trabalhos incríveis com a Câmara Mirim, palestras nas escolas, preparar bem os vereadores mirins daquelas legislaturas para que conhecessem um pouco mais do trânsito, sobre os cuidados preventivos. Então é uma honra muito grande, uma satisfação, um privilégio poder estar aqui essa noite e compartilhar essa alegria com todos. Me sinto muito honrada.